Música Os parlamentares aprovaram na 29ª sessão, em segunda discussão, o projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, Rodrigo Alemão, que visa obrigar a implantação de sistema de captação, armazenamento e reutilização de águas pluviais nas novas edificações de condomínios residenciais da cidade, que tenham, no caso, mais de 10 unidades. Pelo projeto aprovado, o sistema de captação deverá ser apresentado junto com o projeto de construção, de acordo com as diretrizes a serem estabelecidas em regulamentação própria. É um projeto que visa criar a obrigação de sistema de captação e reutilização de águas de chuva em condomínios e em prédios com mais de 10 famílias, com mais de 10 unidades. Isso vai obrigar que todas as construções novas que serão realizadas no nosso município criam esse sistema de captação, condicionando a expedição do Habits para a construção. Isso, sem dúvida, vai gerar a questão da conscientização ambiental e também uma economicidade muito grande para quem fizer esse investimento, porque terá uma economia no consumo da água. Então, um projeto de suma importância, em que vai, sem dúvida nenhuma, ser parâmetro para a utilização, posteriormente, em toda a Baixada Santista. Interessante dizer também, né, presidente, que pode acontecer também até nos próprios públicos, né? Essa ideia que o senhor está colocando aí também pode ser usada em prefeituras, em escolas e tudo mais. Isso é importante também. Sem dúvida. Acho que nós temos que, primeiramente, dar o exemplo, né? E podemos, sim, começar pelos poderes públicos, a implantação e execução desse projeto de lei, em que hoje é aprovada em segunda discussão, agora aguarda somente a sanção do prefeito e virá realmente uma lei a ser executada. Eu não tenho dúvidas que é um dos grandes projetos que esse legislativo hoje aprovou em que vai estar criando esse sistema de captação de águas. É importante dizer que a questão de sustentabilidade e tudo mais é se tratar desde os jovens e é isso que o senhor está fazendo. É uma questão de conscientização da melhor utilização da água. Sabemos que passamos uma crise hídrica ainda. O ápice foi no ano de 2016, onde tivemos, como exemplo, o esgotamento praticamente do sistema cantareira que abastece o maior número de pessoas na Grande São Paulo. E nós temos que fazer a lição de casa. E não tenho dúvidas que melhor utilizando a água para que, por exemplo, seja lavado o quintal, utilizado nos banheiros, lavar veículos, com esse sistema de captação, estaremos melhorando o nosso meio ambiente.